Viu? Vamos fazer para Maria Rita, viu? Maria Rita... Maria Rita é seu rei, não este seu. Ensinei novo. Agora sim, vá! Vamos lá, chão! Vamos lá, chão! Maria Rita é seu rei, não este seu rei, não este seu rei, não este seu rei, não este seu rei. E você sempre me amaria, para sempre te amarei. Oh, Maria Rita! E você sempre me amaria, para sempre te amarei. Oh, Maria Rita! Oh, Maria Rita é seu rei, não este seu rei, não este seu rei, não este seu rei. Oh, Maria Rita é seu rei, não este seu rei. Oh, Maria Rita é seu rei, não este seu rei, não este seu rei. Oh, Maria Rita é seu rei, não este seu rei. Oh, Maria Rita é seu rei, não este seu rei. Oh, Maria Rita é seu rei. Oh, Maria Rita é seu rei. Oh, Maria Rita, é seu rei. Oh, Maria Rita é seu rei. Em 해주ção, é o seu rei. Oh, Maria Rita é seu rei. Eis uma bruta amarela que você deixou Aí o mundo chegou E você usou É uma data tão feliz E só triste Vida sem você Eu não consigo viver É o sentido da vida Fazer isso esquecer Volta pra nossa graça No sentido de você 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 Volta pra nossa graça 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 No sentido de você No sentido de você Volta pra nossa graça No sentido de você Obrigado, gente Bem agradecer a vocês pela presença Agradecer a Léo da Bahia Mais uma vez, viu? Obrigado A você do Maranhão A você de São Paulo A gente tem um beijo de São Paulo Grande abraço, obrigado A você da Paraíba, do Pernambuco A você do Ceará, viu? A você do Piauí Um abraço, viu? Minas Gerais, os meninos e as mineiras E o resto do Brasil Muita cidade do mundo Chega aqui Alex Alves Chega aqui Alex Vamos fazer aquela Etero Pichis Que meu nome É, meu filho, é só paixão Vai 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 Yeah Vichas 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 O que é isso? Você acabou de derrubar aqui Você acabou de derrubar Por isso é preciso